No próximo capítulo de Mar do Sertão, Deodora não vai aceitar que todos fiquem contra ela na novela. A megera então vai obrigar Vespertino a aumentar ainda mais os impostos da cidade, principalmente os da igreja para tentar afetar a pastora Dagmar. O problema é que Tertulinho vai ficar enfurecido ao ver seus boletos, fazendo com que ele corra no mesmo instante a prefeitura, aprontando um verdadeiro escândalo contra sua mãe. Além disso, Deodora não vai sair impune ao tentar acabar com a vida de Dagmar, já que o coronel também vai entrar nessa briga para proteger sua amiga. E para finalizar, Lorena tentará fugir de Firmino. O problema é que uma cena bastante inusitada irá acontecer, fazendo com que a mocinha seja obrigada a ter uma conversa sós com o rapaz. Você acha que Tertulinho será uma boa pessoa até o fim da novela? Ou você acredita que ele voltará a fazer suas maldades? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade está assistindo o Mar do Sertão. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. Tudo começa com Deodora, que não vai deixar barato essa união entre o coronel e a pastora Dagmar, onde ela irá fazer questão de atacar a amada de seu ex-marido. O problema é que a Megera vai acabar incomodando muito seu filho, fazendo com que o rapaz vá atrás dela. Deodora vai aparecer mais uma vez na prefeitura, onde irá ao encontro de Vespertino. A mulher vai ter uma ideia perfeita após descobrir que Vespertino aumentou os impostos da cidade. Ela diz. Eu preciso de sua ajuda. Você é o secretário de finanças. O rapaz logo vai ficar curioso e perguntar o que Deodora quer. Ela então afirma. Quero que você aumente os impostos cobrados das igrejas da cidade. Deixando Vespertino assustado com as palavras dela. Ele responde. Mas eu não posso fazer isso Deodora. O povo já está revoltado com a gente por causa desse assunto. Você quer piorar ainda mais? Você sabe quantas pessoas dependem das igrejas daqui em Canta Pedra? O nosso povo não tem capacidade de ficar financiando elas. Se eu aumentar ainda mais os impostos. Talvez eles tenham até mesmo que fechar as portas. Deodora então vai se mostrar ainda mais sem coração. Pensando apenas nos seus próprios interesses. Ela diz. Pouco me importa o que eles vão fazer pra pagar isso. Estou cansada de todos os comércios pagando taxas altas. Mas as igrejas pagando uma micharia. Isso acaba agora. Vespertino então vai estranhar a raiva de sua amada. Ele então questiona. Não vai me dizer que você só está fazendo isso por causa da Dagmar, né? Agora que ela fica pra cima e pra baixo com o Tertúlio. Deodora então responde. Pouco me importa o que ele faz ou deixa de fazer. Só estou pensando no comerciante da cidade. Fazendo assim com que Vespertino, que sempre foi capacho dela. Acaba aceitando a decisão e aumentando os impostos das igrejas na cidade. Deixando tanto o padre Zezo, quanto a pastora Dagmar assustados com o aumento absurdo na contribuição que terão que dar à prefeitura. Mas essa história não vai afetar apenas as igrejas da cidade. Já que Tertulinho ao ver seus boletos, vai ficar cheio de raiva com a quantidade de impostos que foram cobrados da fazenda. Tertulinho fala. Meu Deus do céu. Mas isso só pode ser piada. Xaviera questiona. O que aconteceu meu amor? Ele responde. Os impostos vieram muito mais altos esse mês. Eu não acredito que aumentaram tanto. Essa cidade está mesmo perdida. Não sei mais o que faço pra pagar as despesas da fazenda. Eu estava contando que viesse outro valor ao invés disso aqui. Xaviera então pergunta. Mas por que eles aumentaram o valor? O rapaz explica. Eu sei muito bem o motivo disso. Minha mãe está agora na prefeitura. Tenho certeza que ela está fazendo isso pra me afetar. Mas não vai ficar assim. Vou agora mesmo lá falar com ela. Fazendo com que Xaviera fique preocupada com seu amado. Na cena seguinte. Tertulinho já vai aparecer na prefeitura de Cantapedra. Deodora toda cínica. Irá dizer. Olá meu filho. Como você está? O rapaz logo se enfurece e afirma. Como a senhora tem coragem de fazer isso comigo? Mostrando os impostos logo em seguida. Deodora responde. É que as coisas estão difíceis na cidade, sabe? Não é fácil manter essa prefeitura. Então eu e o vespertino decidimos que vamos aumentar os impostos. Que eu acredito que pagam até pouco por tudo que fazemos aqui. Xaviera que estará junto com seu amado, irá dizer. A senhora é muito suja, né? Como tem coragem de dizer que pagamos poucos impostos? Vocês não fazem absolutamente nada. E é ainda pior do que isso. Já que ainda roubam a gente. Deodora então fala. Olha lá querida. Você não pode falar desse jeito com a gente. Quer sair daqui pra cadeia? Ameaçando Xaviera. Tertulhinho então diz. A senhora não vai conseguir fazer o que quer. Está me ouvindo? Se a senhora quer briga, então você vai ter. As coisas vão ficar ainda piores pra você. Ainda mais eu sabendo que a cidade depende muito da fazenda palmeiral. Não vou fazer questão nenhuma de ajudar a prefeitura. Deixando Deodora em choque com as palavras do seu filho. Ela responde. Como você tem coragem de ameaçar a sua mãe? Fui eu quem te criei. Ele responde. Eu até te respeitava minha mãe. Mas você tomou um caminho que não tem mais volta. Você vai fazer de tudo pra conseguir o que quer. E não vai medir esforço se precisar passar por cima dos outros. Mas saiba que comigo você não vai conseguir nada. Você vai ver. Seu reinado vai acabar agora mesmo. Deixando até mesmo Xaviera assustada ao ver que Tertulhinho acabou de ameaçar a vilã. Ao sair da sala da prefeitura. Xaviera vai dizer. Você não acha que pegou um pouco pesado com sua mãe? O rapaz responde. Eu sei muito bem como devo tratar ela. Minha mãe está acostumada com todo mundo fazer o que ela quer. Agora que eu e meu pai estamos tomando nossas próprias decisões. Ela não está sabendo lidar com isso. Além disso. Ela também é capaz de fazer tudo pra conseguir o que quer. Então pode ter certeza que ela vai querer fazer a fazenda palmeiral falir. E se eu conheço bem a minha mãe. Ela vai querer destruir a fazenda pra justiça ver que eu não sou capaz de tomar conta daquele lugar. Ela provavelmente vai me processar depois alegando que ela é a pessoa certa pra cuidar de tudo. Eu conheço minha mãe há muitos anos, Xaviera. Sei muito bem como aquela cabeça funciona. Xaviera então se assusta e pergunta. Então quer dizer que ela está fazendo isso tudo só pra ficar com os bens do seu pai? Não acredito nisso. Ela conseguiu entrar em um cargo bom na prefeitura. E ainda assim vai fazer de tudo pra conseguir os bens do Tertúlio. Meu Deus do céu. Não tinha pensado nisso antes. O rapaz então fala. Pois então não me julgue por falar desse jeito com ela. Porque mesmo sendo minha mãe. Tenho certeza que ela fará de tudo pra me derrubar e entrar no meu lugar. Fazendo assim com que Xaviera ajude seu amado a trabalhar para conseguir fortalecer a fazenda palmeiral. Enquanto isso, o coronel então vai chegar até Dagmar. Ele questiona. Mas o que foi que aconteceu? Por que está chorando minha amiga? Dagmar explica. Você não sabe o que aconteceu. O imposto veio super alto esse mês. Parece que a prefeitura aumentou os tributos que vamos ter que pagar. Deixando o ex-coronel em choque com as palavras de sua amiga. Ele então diz. Deixa comigo. Vou resolver essa história pra você tá bom? Fazendo com que ele decida pagar os custos para Dagmar sobre os impostos da igreja. Contando ainda com a ajuda de Tertulinho. Que vai apoiar seu pai nessa decisão. Fazendo com que Deodora fique com ainda mais raiva ao ver que seu ex-marido está fazendo de tudo pra ajudar Dagmar. E tudo vai piorar ainda mais. Já que o padre vai chamar o povo às ruas pra abaixar os impostos cobrados da igreja. Fazendo com que Deodora se desespere muito com as consequências de suas atitudes. Você acha que Deodora deveria ser presa? Ou que ela merece um final pior na novela? Deixe nos comentários a sua opinião. Enquanto isso Lorena segue tentando se afastar de Firmino. Labib vai atender o rapaz. Ele diz. Por acaso a Lorena está aí? Preciso falar com ela. A mocinha então responde. Infelizmente não. Eu também acabei de chegar até aqui pra falar com ela. Não sei onde ela se enfiou. Firmino responde. Que pena. Desde a nossa última conversa ela parece que está me evitando. A filha de Zain fala. Deve ser por causa do beijo, não acha? O rapaz se assusta e questiona. Então quer dizer que ela te contou? Meu Deus, que vergonha. Labib fala. Acho que não era pra eu ter falado, né? Mas enfim. Agora já foi. A Lorena está só processando tudo o que aconteceu. Quando eu a ver, prometo que te aviso. Pode ser. Fazendo assim com que Firmino vá embora triste ao sentir que está sendo evitado pela mocinha. Lorena então aparece e fala. Me desculpa por te fazer mentir minha amiga. É que de fato eu não quero um relacionamento com ele agora. Gosto do Firmino apenas como amigo. Labib então responde. Acho bom você cortar de vez essa história então. Porque você não pode deixar ele passar por isso. Que ideia foi essa de dar um beijo nele? Lorena responde. Eu não sei. A gente estava perto e ele veio até mim. Acabou acontecendo. Mas já estou decidida. Não vou mais ficar maltratando o coitado. Vou chamar ele pra uma conversa séria pra gente se resolver. Na cena seguinte. Firmino vai aparecer ao lado de Maruã. Onde o amado de Labib questiona. O que aconteceu com você meu amigo? Ele explica. Mais uma vez a Lorena. Eu não sei mais o que faço Maruã. Sou apaixonado por essa mulher desde pequeno. E parece que as coisas só pioram cada vez mais. Maruã pergunta. O que aconteceu dessa vez? Ele então revela. A Lorena foi na minha casa pra me ajudar a usar os aparelhos eletrônicos novos. Estava tudo bem. O problema é que eu queimei o dedo. E quando ela chegou perto pra me ajudar. Acabei dando um beijo nela. Deixando até mesmo Maruã impressionado com as palavras do rapaz. Firmino ainda diz. O problema é que ela foi embora logo após o beijo. E até então ela parece estar me evitando. Não sei mais o que faço. Fazendo assim com que Maruã se aproxime de seu amigo. Dando apoio a ele nesse momento tão difícil. E Noé Dantas finalmente chega até a casa de Timbó. Onde o golpista vai participar de um jantar junto com a família de Timbó. O problema é que ele ver Anivalda e Sabá Bodó ao lado do rapaz. Tentando entender quem seriam aquelas pessoas. Não demora muito e Noé logo vê que se trata de mais oportunistas. Fazendo com que ele tenha novos rivais na novela. Onde Noé e Sabá Bodó vão se enfrentar pra ver quem conseguirá passar a perna primeiro em Timbó. Já em um futuro não tão distante na novela. A pastora Dagmar verá uma cena nada agradável. Fazendo com que sua relação com o coronel fique bastante abalada. Tudo acontece logo após Deodora dar de frente com Noé Dantas. Deixando a Mejera em choque. Já que ela conhece o rapaz de vidas passadas. Ela então vai ficar com muito medo de Noé. Já que aparentemente ele terá um segredo bem sombrio de Deodora. Sem poder contar com a ajuda de Pajeú. Que não quer mais nada com ela. Deodora não vai ter outra alternativa a não ser ir atrás do coronel. Ela chega na casa de seu ex-marido. Que diz. O que faz aqui Deodora? Ainda é cedo. Ela responde. Me desculpa vir essa hora Tertúlio. É que aconteceu uma verdadeira desgraça na minha vida. O pai de Tertulinho logo se assusta e pergunta a sua esposa o que aconteceu. Ela diz. Aquele maldito Noé Dantas está aqui em Canta Pedra. Esse homem me fez mal no passado. Deixando o coronel em choque. Já que ele também já tinha ouvido falar sobre o nome do rapaz. Ele então questiona. Mas o que você acha que ele veio fazer aqui? A megera explica. Eu ainda não sei. Mas tenho quase certeza que ele vai me fazer mal. Por favor Tertúlio, me ajude. Dando um abraço em seu ex-marido logo em seguida. Que vai ficar bastante balançado ao ver sua ex-esposa precisando dele novamente. O coronel então fala. Mas eu ainda não entendi porque tanto medo Deodora. Você sempre foi uma mulher tão forte, tão independente. A menos que esse rapaz saiba de alguma coisa muito séria sua. Mas de fato a megera não vai querer contar nada a Tertúlio. Pedindo apenas a proteção dele. Porém eis que uma cena muito chata vai acontecer. Já que durante o abraço de Deodora e o coronel. A pastora acabará entrando em cena. Vendo seu amado abraçado com sua ex-esposa. E isso vai machucar bastante os sentimentos da pastora. Que vai sair de cena muito chateada com o que viu. Ao fechar a porta, o coronel vai perceber que tinha alguém ali. Ele diz. Meu Deus do céu. Será que era Dagmar? Saindo de cena correndo pra ir atrás de sua amada. Deixando Deodora largada. E isso vai fazer com que ela fique com o coração destroçado. Pois percebe que Tertúlio já se preocupa mais com a pastora do que com ela. Tertúlio então finalmente chega até sua amada. Onde ele diz. Espera aí Dagmar. Eu posso explicar. A pastora responde. Você não precisa dizer nada coronel. Eu entendi muito bem o que aconteceu. Vi com meus próprios olhos. Aliás, não precisa se incomodar. Porque a pessoa errada aqui fui eu. Vocês foram casados a vida toda. Não tinha sentido nenhum essa aproximação da gente. Está tudo bem, Tertúlio. Eu ainda aceito ser sua amiga. Mas entendo a sua escolha. Caindo em lágrimas logo em seguida. Ele então vai dizer. Não é nada disso que você está pensando. Foi um grande mal entendido. A Deodora estava com alguns problemas e veio falar comigo. Ela quem me abraçou. Não podia deixar ela de lado. Mas de fato Dagmar estará muito decepcionada com o que viu. Fazendo com que ela decida sair de cena. Deixando o coronel bastante triste ao ver que pode ter perdido sua amada pra sempre. Você acha que a pastora Dagmar e Tertúlio devem ficar juntos? Ou você acredita que ele deveria voltar pra Deodora? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal.